Olá pessoal, professor Charles com vocês, vamos dar continuidade a nossa preparação para o Enem e hoje vamos discutir um assunto aí um pouquinho do nosso interesse, falar um pouquinho sobre aquecimento global, obviamente, depois vamos discutir isso em questões e alguns assuntos relacionados à química, não esquecendo que a preparação para o Enem não basta, sou professor de química, mas sempre esse comentário, essa interdisciplinaridade, isso é imprescindível para que você possa ter bons resultados lá na sua prova do Enem e com certeza você vai ter assistindo as nossas aulas, é óbvio. Turma, então vamos lá. Primeiro passo, sobre aquecimento global, vamos dar uma geral do que vem a ser isso daí, tá ok? Vamos lá então, vamos lá para o nosso primeiro slide discutir um pouquinho o que vem a ser isso daí, esse efeito, né? Isso que está acontecendo no nosso planeta, né? Vamos lá discutir, vejam vocês, tá? Então tá lá, eu coloquei para vocês CO2 e o aquecimento global, tá lá. A concentração de gás carbônico ou dióxido de carbono, mais conhecido, né? Que é um óxido ácido na atmosfera, cresceu principalmente pelo uso de combustíveis fósseis do tipo carvão, petróleo, gás natural, tá? Em termos elétricas, indústrias, automóveis e também pela devastação e queima de florestas. Todo mundo sabe, né gente? Isso está causando vários transtornos para a humanidade, assim como para o nosso planeta. Então vejam vocês, o excesso de CO2, um dos principais causadores desse aquecimento, um dos, não estou dizendo que é só ele, mas ele é um dos, tá ok? Mas olha lá na apresentação. O CO2 é o gás que mais contribui para o aquecimento global. Os países desenvolvidos que mais emitiram gás carbônico em 2004 foram nesta ordem. Vejam vocês, estou discutindo lá, os que mais contribuíram com o CO2. Perceba que esses dados foram no ano de 2004, tá ok? Vejam vocês, olha lá. Estados Unidos, Japão, Alemanha, Canadá, Reino Unido, Austrália, Itália, França, Espanha e Polônia. Os dados são do documento oficial da Convenção de Clima das Nações Unidas, o NFCCC 2006. Então vejam vocês, os Estados Unidos é onde está no ranking da produção desse CO2, tá ok? Então assim você percebeu os outros países. Não quer dizer que o nosso país também não está acontecendo isso, mas acontece, nós temos que discutir um pouco mais sobre isso, mas perceba os nossos países, tá? Então vejam vocês. Então tá lá. Turma, Elinha apareceu, tem uma questão, óbvio, vamos discutir a questão, mas vejam vocês, esse problema, apesar que o nosso país não apareceu, mas ele também contribui. Você percebeu que o foco principal foram desses países aí desenvolvidos, né? Devido a alta industrialização, tá ok? E essa questão que nós vamos discutir agora, com o Elinho já tá cutucando aqui, querendo falar um pouquinho sobre a questão, óbvio, o objetivo nosso principal é focar no Enem, né? Focar o Enem, resolver questões, fazer algumas discussões. Eu acho agora extrema importância discutir esse assunto, mas vamos lá pra essa questão, vamos lá, vamos lá. Tá lá, uma questão aí, ó, do ano de 2009, da Unir de Rondônia aí, ó, tá lá. Segundo o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, o CO2 é o principal responsável pelo aquecimento global, sendo o gás mais emitido pelas atividades humanas, aproximadamente 77%. Sobre o elemento químico carbono formador desse gás, analise as afirmativas, né? Sim, simplesmente esse CO2 é dito como um óxido ácido, né? CO2, gás carbônico, dióxido de carbono, tá? Ele é um óxido ácido, juntamente o excesso dele no ambiente, isso também vai causar, como for acogitado, que ele é um dos principais causadores desse aquecimento. Então, no enunciado da questão até agora só colocou uma, fez uma geral, né? Mas vamos verificar com mais detalhes o que vem a ser isso daí. Então tá lá, vamos ver as afirmativas. Então, sobre o elemento químico carbono formador desse gás, analise as afirmativas. Vamos ver a primeira. Tá lá. No metano, CH4, CH4, a fórmula química do metano, né? O carbono participa de quatro ligações covalentes polares. O que vem a ser esse negócio de ligação covalente polar? Eu vou só fazer uma geral com você. Perceba que a questão tem várias afirmativas. Obviamente vai exigir qual que é certa, qual que é errada, mas vamos discutir questão por questão. Nós vamos até o quadro e vamos discutir esses detalhezinhos, né? Eu vou trabalhar com vocês agora. Você vai ficar de olho no monitor e depois nós vamos discutir no quadro também. Então, prestem atenção no que nós vamos fazer. Vamos até o quadro principalmente. Então, vamos lá. Na primeira questão, tá? Na primeira afirmação, melhor dizendo, né? Na primeira afirmação nós temos lá. Está comentando sobre o CH4, tá? CH4, esta substância. Vamos até o monitor para verificar os detalhes desta questão da primeira afirmação, melhor dizendo, né? Então tá lá sim. No metano, tá lá a fórmula química do metano. O carbono participa de quatro ligações covalentes polares. Quatro ligações covalentes polares. Será que é isso? Vamos até o quadro e vamos fazer, verificar certinho se isso é uma ligação covalente polar e assim por diante. Então vejam vocês. Tá lá. Coloquei aqui a afirmação número 1, o CH4. Como é que funciona no esquema mesmo? Vamos lembrar? Carbono, família 14. Um, dois, três, quatro eletronzinhos na sua última camada. E nós temos aqui, ó. Perceba, um átomozinho de carbono, assim como nós temos quatro de hidrogênio. Olha o hidrogênio aqui, ó. Um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui. Lembra? Hidrogênio, família número 1, um eletronzinho só lá na sua última camada. Então vejam vocês. Tá lá, ó. 1, 1, 1, 1. Será que isso é ligação covalente mesmo? Lembra a ligação covalente? Aquela do compartilhamento? Mas eu tenho que tomar muito cuidado com esse compartilhamento. Vejam vocês. Ó lá, ó. Se nós realizarmos esse tal compartilhamento, eu fico um pouco cismado com esse compartilhamento. Por que eu digo isso? Lembra você? Um elemento químico para ficar estável tem que respeitar a tal regra do octeto. Só que eu tenho agora a minha regra nova, é a regra do dueto. O que significa esse dueto? Vejam vocês. Olha o hidrogênio. O hidrogênio tem um elétron aqui. Simplesmente ele compartilhou, ele está usando esse eletronzinho, formando esse tal dueto. Assim como aqui, aqui e aqui, o hidrogênio está formando esse tal dueto. Olha lá, ó. Agora, de acordo com o enunciado da questão, olha lá no monitor. No monitor tem os detalhezinhos lá. O que está acontecendo? Vamos ver? Tá lá. No metano, o carbono participa de quatro ligações covalentes polares. Olha lá, gente, ó. Olha o metano. Vejam vocês, olha lá. Uma ligação covalente polar, uma ligação covalente polar, mais uma, né? Uma, duas, três, quatro ligações. Sendo que isso vai nos dar a fórmula estrutural desse jeitinho assim, né? H, aí nós temos o H aqui, o H aqui, nós temos o H aqui. Então perceba, uma, duas, três, quatro. Então, você concorda comigo que a primeira está correta, tá? Então vamos colocar aqui, fazer um resumo de tudo isso daí. Vamos colocar aqui no cantinho. Então, tá, ó. Vamos colocar. Então eu tenho que a primeira alternativa, a primeira afirmação, ela está correta, tá ok? Vamos até o monitor e verificar. Agora, sobre a segunda afirmação, se isso está correto ou não. Vamos verificar? Tá lá. O diamante é uma das formas alotrópicas do carbono. Opa, o que vem a ser forma alotrópica? Gente, eu vou aqui no quadro e vou mostrar para vocês o que vem a ser essa tal forma alotrópica. Vejam vocês. Então tá lá, ó. Na 2, né? Forma alotrópica. Eu vou sair um pouquinho do carbono, vou colocar uma outra substância para fazer uma comparação. Por exemplo, O3 e O2. Todo mundo, como estamos falando de camadas, no caso aqui, esse é bem conhecido nessas camadas da atmosfera. Esse daqui é o ozônio e esse daqui é o gás oxigênio. Simplesmente, gente, funções diferenciadas, atividades diferenciadas. Ozônio, camada de ozônio. O2, gás oxigênio. Percebam vocês. Os dois elementos químicos, eu posso dizer que eles são formas alotrópicas, tá? Do oxigênio. O que acontece? Eles têm como oxigênio, porém cada um na sua. Não é assim? Fala, cada um na sua. Agora, voltando lá no caso da forma alotrópica da afirmação número 2. Ele falou que o carbono é simplesmente, ele é uma forma alotrópica. Como é que está lá mesmo? Vamos ver? O diamante é uma das formas alotrópicas do carbono. Sim, é uma forma alotrópica do carbono. Nós temos o... Só para separar aqui as informações, tá? Eu aproveitei aqui a situação e já mostrei para vocês simplesmente aqui algumas formas alotrópicas de uma outra substância. E, na 2, está falando que o carbono diamante, né? É uma... Diamante, né? Mente, nossa. Diamante, ele é uma forma alotrópica do carbono. Sim. Qual uma outra fórmula alotrópica? Eu tenho o carbono grafite, tá ok? Aí você fala assim, tá? Quer dizer que existe carbono diamante e carbono grafite, sim, são formas alotrópicas do carbono. Com isso, a afirmação número 2 também está correta, tá ok? Então, vejam vocês. Vamos para a nossa colinha aqui. A primeira está correta, a segunda está correta também, tá? Agora, eu vou mudar aqui o slide, vamos até o monitor e vamos verificar aí as outras afirmações. Vamos verificar quantas nós temos e discutir aí, né? As outras também. Então, tá lá. Quando o carbono combina-se com elementos da família 17, forma composto de fórmulas CX2, onde X representa um halogênio, tá ok? Nós vamos até o quadro, eu vou dar uma mostrada para vocês sobre tal situação. Fazendo esse link, verificando o vídeo, verificando a afirmação e discutindo lá no quadro também. Então, vamos lá. No quadro, nós vamos discutir esse detalhezinho. Então, vejam vocês. Tá lá. Então, veja. Vou apagar aqui, que isso nós já utilizamos, né? Isso aqui foi para discutir a afirmação número 1. Tá ok? A número 1. Então, veja. Sobre a número 3. Vamos verificar o que está acontecendo nessa 3. Vamos ver? Voltando lá na questão, né? Nós temos lá o seguinte. Quando o carbono combina-se com elementos da família 17, vamos lembrar o que vem a ser essa família 17, né? Lembra lá? Tabela periódica é um negócio mais ou menos formatado assim, né menino? Não pode esquecer. Tá lá. Família 17, ela está mais ou menos aqui, assim, né? Não podemos esquecer dos elementos aqui, ó. Fluor, cloro, bromo, iodo. Tá aqui. Esses elementos. Esses elementos químicos são ditos os elementos halogênios, que foi a informação lá do exercício, tá? Então, tá lá. Quando o carbono combina-se com os elementos da família 17, forma compostos de fórmula CX2. CX2. Hum. Não podemos esquecer que aqui, todo o halogênio tem a tendência de se tornar quem? Um ânion, tá? E, por incrível que pareça, se você verificar, o carbono está aqui, ó. Lembra comigo, se esse é 17, esse é 17... Peraí, desculpa. Esse aqui tem um menininho aqui no meio ainda, não podemos esquecer dele, ó. Aqui nós temos 16, aqui nós temos 15, aqui nós temos 14, e aqui nós temos 13. Então, ele falou que o carbono, ele simplesmente faz o quê, né? Quando o carbono combina-se com os elementos da família 17, forma compostos CX2, onde X representa um halogênio. Tá? X representa um halogênio, vamos tomar cuidado. O elemento químico que está aqui nesta família, ele tem uma valenciazinha mais 4. Então, vejam vocês. X, ele tem a tendência mais 4. Se eu tentar montar com um X que tem a valência menos 1, lembra? O X é um halogênio, é um desses participantes aqui. Como é que nós temos que fazer agora aqui, menino? Simplesmente, você lembra o esqueminha? Esta valência passa a ser o índice desse, sempre positivo, e esta valência passa a ser o índice desse, sempre positivo. Na verdade, como é que vai ficar esse daqui? C1, X4. Como 1 nós costumamos a omitir, eu posso falar que vai ficar CX4? Aí, olha o enunciado, ele falou que a fórmula química seria o quê? CX2? Errado, é CX4. Então, vem para a nossa colinha aqui, ó. Quer dizer que a terceira também está o quê? Essa está errada. Tá vendo? Ele falou, seria CX2? Não, não, não. A formulinha é CX4. Volta comigo, olha lá, carbono mais 4 e o X que está aqui, que ele é um halogênio, como fora comentado, ele é menos 1. Fizemos esses detalhezinhos aqui, né? Verificamos que isso não condiz, está errada essa daí. Agora, vamos verificar a quarta para ver se isso daí fecha, tá? Então, tá lá, ó. Os isótopos do carbono 12 e do carbono 13 apresentam os mesmos números de prótons e nêutrons em seus núcleos. Menino tem que tomar cuidado com isso, tá? Vamos até o quadro verificar isso daí, os detalhezinhos. Então, vejam vocês, tá lá, ó. Então, deixa eu apagar esses detalhes aqui, que isso não interessa mais para a gente nesse momento, né? Que aqui nós temos lá tudo marcado na colinha já. Então, vejam vocês. Lembrando, então, o item 4, nós temos o seguinte, tá lá. No item 4, ele está dizendo o seguinte, os isótopos, o que são isótopos? Aqueles elementos químicos que têm o mesmo número de prótons, não podemos esquecer disso daí, tá ok? Então, tá lá, ó. Os isótopos do carbono 12, no caso aqui o carbono 12 tá lá, e nós temos o carbono 13. Lembra a representação? Os prótons ficam aqui, os prótons ficam aqui. E lembre-se, né? Para determinar aqui o número de nêutrons é sempre quem? Quem está aqui em cima menos quem está no meio para determinar esse. Quem está aqui em cima menos quem está no meio para determinar esse. Vamos fazer o seguinte, Esse menos esse dá esse. Esse menos esse dá esse. Assim como esse mais esse dá esse daqui. Matemática. Agora, volta para o enunciado para verificar se isso está ok. Olha lá. Então, tá assim. Os isótopos do carbono apresentam o mesmo número de prótons e nêutrons em seus núcleos. Menino, se eles são isótopos, obviamente, eles possuem o mesmo número de prótons. Mas uma coisa é diferente. Ele falou o mesmo número de nêutrons. Isso não condiz. Por quê? Por quê? Olha lá no quadro. Olha. Vamos supor, eles têm o mesmo número de prótons. Vamos supor um número qualquer. Não vamos discutir esse daqui. Então, vejam vocês. Se eu colocar aqui 5, 5, porque são isótopos. Você percebeu que, lembra que eu falei que isso menos isso dá isso? Se eu fizer 12 menos 5, isso obviamente vai dar 7. 13 menos 5, quanto vai dar aqui, menino? Me ajuda. Nós vamos ter aqui 8. Perceba que o número de nêutrons vai ficar o quê? Diferente. E de acordo com o enunciado, ele falou que vai ficar igual. Está errado. Com isso, a quarta está errada. O que nós vamos fazer? Com isso, nós temos a afirmação 1 correta, a afirmação 2 correta, 3 e 4 errada. Como é que vai ficar a nossa resposta? Vamos lá verificar? Então, está lá. Tem as alternativas. Estão corretas as afirmativas. Resumindo, a 1 está correta, 2 correta, 3 incorreta e a 4 incorreta. Nós temos aí como resposta correta a letra D. 1 e 2 apenas estão corretas. Vamos para a próxima questão. Vamos discutir agora um outro assunto. Vamos lá, então. Está lá. Uma questão do Enem de 2010. Uma questão recente, hein? Olha lá. As mobilizações para promover um planeta melhor para as futuras gerações são cada vez mais frequentes. A maior parte dos meios de transporte de massa é atualmente movida pela queima de combustível fóssil. A título de exemplificação do ônus causado por essa prática, basta saber que um carro produz, em média, cerca de 200 gramas de dióxido de carbono, aquele CO2 lá, por quilômetro percorrido. Um dos principais constituintes da gasolina é o octano. Está aí a fórmula molecular do octano, C8H18. Por meio da combustão do octano, a queima do octano, é possível a liberação de energia, permitindo que o carro entre em movimento. A equação que representa a reação química desse processo demonstra que... Então veja. Uma questão falando sobre equação. Fora dada a equação para a gente, mas nós temos que fazer a equação de combustão do octano. Nós vamos até o quadro e montar essa equação. Em cima dessa equação, nós vamos verificar o que as alternativas estão nos solicitando. Está ok? Então veja, o octano, como fora colocado, ele queima, sofre uma combustão. Como montar a equação de combustão dele? Vamos no quadro e montar essa equação bonitinha aí para a gente. Vamos lá, então? Então está assim, ó. Então vejam vocês. O octano, ele deu a formulinha como C8H18. Como é a combustão desse composto orgânico aí? A combustão dele, obviamente, eu necessito de oxigênio, né? Necessito de oxigênio e composto orgânico queimando, nós temos aqui como produto CO2 mais H2O. Não podemos esquecer, tá? Obviamente, né? Com ausência de oxigênio, nós não temos essa equação de combustão dele, tá ok? Aí você fala assim, o que eu preciso agora discutir? Vamos para as alternativas. Só salientando que a equação química eu coloquei a grosso modo. Tem uma coisa que é super importante fazer na equação química. Equação química sempre balanceada, tá ok? Mas antes de balanceá-la, nós vamos daqui a pouco balanceá-la, vamos verificar as alternativas dessa questão. Vamos lá. Então está assim, ó. No processo, a liberação de oxigênio sobre forma de O2. Gente, no processo não está liberando O2. Você viu que está liberando lá, como eu disse, CO2 e água. Já vamos descartar essa letra A, tá ok? Olha lá. O coeficiente estequiométrico para água é de 8 e para 1 do octano. Será que é isso daí? Antes disso, nós temos que ir até a equação, vamos até o quadro e vamos verificar o balanceamento dessa equação para saber se essa proporcionalidade está correta. Vamos lá fazer aquele devido balanceamento? Então vamos lá. Então veja assim. Então veja lá. Veja comigo. Está entrando 8 carbonos aqui. Obviamente, não pode esquecer que a equação química tem duas partes reagentes e nós temos aqui os produtos. Está entrando 8 oxigênios, né? Simplesmente tem que sair 8. Está saindo 8? Não está. Coeficiente para balanceá-lo. 8 de carbono, 8 de carbono. Dá uma olhadinha aqui no hidrogênio. Eu tenho como reagente 18. Vamos ver o outro lado? Somente 2. Como é que eu vou fazer? Coeficiente aqui. 9 vezes 2, 18. 18 aqui também. Então perceba, já acertamos os dois. O que está faltando fazer? Verificar o tal oxigênio. Dá uma olhadinha. Veja com o professor aqui. Olha lá. 8 vezes 2. 8 vezes 2, 16. Assim como nós temos aqui 9 vezes 1. Se nós somarmos aqui a quantidade de oxigênios, nós temos aqui quanto? 25. Lembra o detalhe? Tudo que entra sai. Só tenho 2. Vamos verificar? Eu preciso de 25 como produto. E aqui eu só tenho 2. Eu preciso atribuir um número aqui, que multiplicando por 2 vai dar 25. 12,5 seria o ideal. Mas é mais interessante realizar assim, essa visão fracionária. Posso falar que 25 sobre 2 também resolve? Ou simplesmente cortando aqui 2 com 2, 25. Está equação balanceada. Agora veja. Lembra que a A está fora? Vamos ver se a B nós costumamos arrancar ou é a resposta correta? Olha lá. Está dizendo que a B, né? O coeficiente estequiométrico para a água é de 8. O coeficiente para a água é 8? Será que é 8? Gente, vamos verificar lá direitinho. Olha lá. Da água é 8? Não, gente. Olha lá. Para a água nós temos 9. Já vamos descartar também isso daí. 8 é o coeficiente de quem? É o coeficiente lá do CO2. Está ok? Vamos arrancar essa letra B aí também. O que mais nós temos? Olha lá. No processo, há consumo de água para que haja liberação de energia. Será que é isso daí? Há consumo de água. Consome lá no reagente. No reagente nós não temos água. Nós temos só o tal do octano e o oxigênio. Descarta isso daí também? Vamos para a próxima. Olha lá. O coeficiente estequiométrico para o oxigênio é de 12,5 para 1. 1 do octano. Está ok? 12,5. Vamos lá verificar de novo no quadro? Olha lá. Do oxigênio 12,5. Sim. Sim. Olha lá. Ela não é 12,5 de oxigênio? Olha o coeficiente. Está 25 sobre 2. Mas eu sei que isso daqui, obviamente, vai dar o 12,5 para 1 de octano. Você percebeu a proporcionalidade? Eu preciso de 12,5 para 1 desse para que nós tenhamos uma reação química totalmente balanceada com os coeficientes estequiométricos.